Tem 20 processos, 48.549.12.2011.15. Autorga de autorização para a empresa Triunfo Energia Limitada, explorar a UTE Triunfo, localizada no Recife de Rio Branco, no estado do Acre. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 1º de agosto de 2013, a empresa Triunfo solicitou a autorga de autorização da UTE Triunfo, encaminhando parte da documentação necessária. Posteriormente, devido à falta de manifestação, a solicitação de complementação de documentação, o processo foi arquivado. Entre 20 de janeiro de 2014 e 2 de junho de 2014, a empresa solicitou e encaminhou a documentação necessária à instrução do processo de autólogo. Por meio da nota técnica 193 de 2014, a SCG, em 9 de junho de 2014, fez análise do assunto e encaminhou o processo para liberação da diretoria. A minuta de resolução finalizada e chancelada pela Procuradoria do Anel é o relatório. Procuradoria. Aqui de autórga, para a empresa Triunfo explorar a UTE Triunfo, a Procuradoria examinou o caso por meio da nota nº 6 de 2014 e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela empresa Triunfo Energia Limitada, para emissão da autórga de autorização para explorar o PIE Alte Triunfo com 28,9 MW potencialada e 25,6 MW potência líquida. Esse empreendimento é constituído de duas unidades geradoras de 7,7 MW e 21,2 MW utilizando como combustível resíduo de madeira, estando localizado no município de Triunfo, Estado do Acre. A empresa Triunfo Energia faz jus ao percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSD e a TUSD, referente à comercialização de energia proveniente da UTE Triunfo, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo nos termos da resolução nº 77,18 de agosto de 2014. A SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, legais e fiscais, estando a interessada apta a receber a autórga da autorização para implantar e explorar esse empreendimento. Em vista disso, recomendou a aprovação da solicitação. Dentro do exposto e do que consta no processo 48.500.004912-2011, dígito 15, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa que visa autorgar a empresa Triunfo Energia Limitada, autorização para exploração da UTE Triunfo, como produtor independente de energia, com potência instalada de 28,9 megóte e estabeleceu o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSD e a TUSD, referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 megóte. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por outorgar à empresa Triunfo Energia Limitada, autorização para exploração da UTE Triunfo, como produtor independente de energia, com potência instalada de 28,970 megóte e estabelecer o percentual de redução de 50%, ser aplicada a TUSD e TUSD, referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil quilowatts. Próximo item.